A Jornada pela Vida do Gresge apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Prezados irmãos e prezadas irmãs do nosso estudo do livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, aqui de Juiz de Fora, e no estudo anterior nós falamos sobre a formação do cérebro a partir da ameba, e depois do tubo neural e depois as primeiras manifestações do organismo, até chegarmos à base do cérebro, e depois falamos sobre o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e o cérebro do neocórtex, que é uma proposta do estudioso pesquisador neurocientista dos Estados Unidos, Paul McKillen, que a Joana faz referência a ele. Agora vamos dar continuidade e dizer o seguinte, que quando você chega no neocórtex, é o período que se separou discretamente uma organização cerebral da outra, dando surgimento aos seus pródromos e se instalando à consciência. Amigos e amigas, a consciência é algo muito interessante. Olha que os grandes estudiosos da psicologia e da filosofia se deteram muito nesse estudo. Eu vou citar aqui três deles, que é o Freud, o Jung e o Hegel, que foi um filósofo alemão. Então, eles vão falar muito sobre a consciência, que é esta antena do Espírito capturando o que está em derredor. Então, ela é como se fosse um radar. Ela vai olhando em torno e vai pegando as coisas e vai mandando para dentro, para que o Espírito decodifique aquilo e para que dê sua resposta. Então, quanto mais a desperta é essa consciência, muito mais ela captura. E quanto mais adormecida, mais ela é influenciada sem uma amostragem perfeita para o Espírito que está em derredor. Por isso que o estudo da consciência é muito importante. Ele será feito aqui no nosso estudo com mais profundidade e para a frente. Essa inquestionável conquista da vida não cessou ainda, porquanto o homem primitivo sucedeu o sapiens, o homo sapiens. E esse sobrepôs-se ao homem tecnológicos, que irá ensejar o campo para a saga do noéticos. Esse homem noéticos é uma proposta de um pesquisador chamado John White. E ele diz o seguinte, que nessa saga noética é quando o homem é um homem de consciência desperta. Ou seja, é um homem que quando ele analisa a coisa, ele analisa com mais profundidade. Então, se alguém chega para mim e diz que a água não é azul, que a água é vermelha, ele vai parar para refletir. Não vai chamar a pessoa, você é um louco, não. Se alguém chega e diz isso para mim, eu vou perguntar, mas quando você tirou isso? Qual que é a sua fonte de pesquisas? Enfim, que daí eu posso adentrar os outros campos do conhecimento que eu ainda não tenho. Então, eu tenho um conhecimento base de tudo. Eu pego um copo e falo, isso aqui é um copo. Daí chega um físico quântico para mim e diz assim, não, isso não é um copo. Isso aí são partículas e ondas. Você vai dizer, o que é isso? Que partícula e onda? Isso aqui é um copo. Ele vai te explicar, é partícula e onda por isso, isso, isso. Então, você começa a adentrar outros níveis do conhecimento. Nós vamos ver isso no livro dos médiuns, quando Allan Kardec fala do maravilhoso e do sobrenatural. Então, para aquelas pessoas, o natural era o ser humano encarnado, mas de repente você começa a conversar com o ser humano desencarnado. Então, o que seria sobrenatural passa a ser natural. O que seria maravilhoso passa a ser normal. Porque eu adentrei outros campos do conhecimento, outros campos do entendimento da vida. Então, ele fala que nesse caso ele vai penetrar com mais facilidade os arcanos do universo, para o ser humano compreender o papel de relevo que lhe está destinado no conserto da evolução. Quando nós éramos crianças, nós olhávamos para o céu e falávamos assim, nossa, o céu está todo estrelado, que coisa bonita, olha só, aqueles pontinhos luminosos. No passado, até as pessoas diziam que aquilo foi criado para enfeitar a noite do homem. Tinha umas teorias muito interessantes lá do povo antigo. Mas algumas pessoas antigas começaram a perceber que aquilo não era só um enfeite para as noites humanas. Aquilo ali era uma proposta de Deus. E qual é essa proposta? De vez em quando passava um meteorito, então a pessoa falou assim, olha, uma estrela cadente, faça um pedido. Isso aí ficou parte, fez parte do imaginário, do folclore humano. Agora nós temos que começar a pensar diferente. Bom, qual a consciência expandida, o homem não éticos, como proposto aqui? Nós vamos olhar para o universo, não são mais pontos brilhantes. Ali são milíades, milhares e milhares de sóis, de estrelas, que estão cumprindo seu papel, sua função. Estão carregando consigo um carreiro de mundos, de planetas. E esses planetas são escolas, universidades, são prisões, são templos extraordinários, enfim. São propostas de Deus para o crescimento de seus filhos. Então o universo passa a ser visto de maneira diferente. Não estou vendo mais o universo como aquela coisa bonita, de noite, bonitão. Que lindo, vamos ver as estrelas, vamos ver o leite da Via Láctea. Não. Hoje nós vamos olhar para isso e falar assim, como o André Luiz fala, uma galáxia é uma cidade, se assemelha a uma cidade. E ainda não temos essa condição para entender isso. Mas imagina se eu chegasse para uma formiguinha que está carregando a sua folhinha para o seu formigueiro e dissesse para ela assim, pois é, minha irmãzinha, um dia você vai chegar à condição que eu cheguei. Você vai morar numa cidade com administração pública, com escolas, com hospitais, com toda uma reestrutura social que seja capaz de ajudar os seres. E ela vai falar assim, para com isso, que eu não estou entendendo nada. Então a mesma coisa, se chegar um desses cristos maravilhosos para nós, e disser assim, eu vou lhe falar um pouquinho sobre o que é o universo. Vai dizer assim, não, não, vamos parar porque eu não vou entender. Então, Jesus disse isso, né? Eu não posso dizer para vocês tudo, mas gradativamente vocês vão chegar. Eu vou para onde eu for, vou levar vocês, e lá vocês vão entender melhor. E ela continua, Assim entenderá a grandiosa missão de ser co-criador com Deus, ao invés de tornar-se um instrumento de alucinação e desídia derivadas da prepotência egoística que se atreve a matar as portentosas expressões da vida vegetal, animal e humana nessa torpe conspiração contra o ecossistema e a já as consagradas vitórias da cultura, da ética e da civilização. Dois pontos importantes. Parar de agredir tanto a natureza. Parar de me tornar tanto animalesco às vezes nas minhas relações com a natureza, com os homens. Parar de querer matar as conquistas da ética, das culturas, das civilizações que tanto nos fortaleceram. Eu aprendi tanta coisa bonita aí no passado, com grandes mestres que aqui vieram. Por que agora eu vou jogar isso tudo fora? Porque a situação atual, todo mundo está jogando fora, eu também vou jogar fora? Eu que já tenho uma estrutura, digamos, racional, para entender que isso não é bom, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Isso é que a consciência tem que trabalhar. Então, se alguém fala comigo assim, Ah, vamos chutar o balde, está todo mundo chutando o balde, mas é todo mundo que está chutando, menos eu. Eu não, eu tenho minha consciência, isso não é bom, isso não é certo. Este é o grande estudo, o grande trabalho da doutrina espírita. Quando Jesus disse que o Consolador viria a dizer coisas que ele, relembrar coisas que ele havia dito e trazer outras informações, essas informações são essas. Eu não faço parte dessa manada. Eu sou diferente, o espírita tem que ser diferente, porque ele tem conhecimentos. Agora, se eu sou espírita só no centro espírita e fora do centro espírita eu sou o que o povo é, aí eu não estou contribuindo em nada para mim, muito menos para a sociedade. Esse conhecimento auxiliará a descobrir-se como ser imortal, que é eliminando da mente, da conduta o conceito utópico do materialismo. Vamos comprar, vamos consumir. Nós não temos mais que fazer isso. Nós temos que raciocinar. Isso, de fato, será útil? Isso é bom para mim? Abrindo-lhe os olhos da vã cegueira em torno da unicidade da existência, conforme apregou algumas doutrinas religiosas atadas a ultramontanos dogmas da sua ortodoxia, para entender o processo da evolução etapa a etapa através das sucessivas reencarnações. Tem pessoas que ainda duvidam se tem reencarnação. Não é questão de duvidar, é questão de estudar. Quando Paulo de Tarso fala assim, nós só temos uma vida. É certo, nós só temos uma vida, a vida do Espírito. Que essa vida se reflete atualmente no grande processo da encarnação e desencarnação. O budismo já estudava isso há 2.500 anos atrás. Eles dão a isso o nome de samsara, que é a roda dos renascimentos. Então eu entro na roda dos renascimentos, eu vou renascendo, renascendo, desencarnando, até eu atingir um grau qualquer que eu não precise mais dos renascimentos. Eu só vou voltar aqui, ou em mundos primitivos, encarnar, para ajudar, para ser o grande mestre, assim como nós tivemos os nossos grandes mestres que vieram aqui. Quatro deles são importantíssimos. São considerados ministros de Jesus, ministros diretos de Jesus, que é o Buda, o Zaratrusta, o Sócrates e o Lao Tse. Foram grandes ministros de Jesus que encarnaram em grandes missões para ajudar até na montagem da estrutura psíquica do planeta para receber Jesus. Eles vieram antes de Jesus. E daí que a gente pensa, mas eu vou acreditar ou não acreditar em reencarnação? Absolutamente não é mais momento para ficar acreditando ou desacreditando. É momento para você, você desacredita, pegue tudo que fala sobre reencarnação, tanto os orientais quanto a doutrina espírita e leia. Aí se você tiver uma proposta melhor que a reencarnação, aí você apresenta. Mas eu digo para você, meu prezado amigo, prezado amigo, vai ser difícil. Vai ser uma tarefa muito difícil. Porque a reencarnação a cada dia se torna mais estruturada dentro da lógica acadêmica. Então hoje você encontra acadêmicos que às vezes combatem a reencarnação, mas não combatem com tanta convicção. Eles combatem mais por tradição, por dogma, imposto a eles no passado. Com esse entendimento será impulsionado a compreender que a vida é única. Sim, porque é indestrutível. Quero o espírito se movimente no corpo fora dele, com um programa grandioso para executar, enquanto que as existências corporais são muitas, elevando a paragens dantes não alcançadas e contribuindo para os fenômenos transformadores da constituição orgânica, sempre para melhor, a fim de bem servir e de suporte para o seu desiderado. Sendo um ser essencialmente espiritual, a sua mente traduzirá a realidade e se encarregará de contribuir para as alterações necessárias à renovação indispensável, que lhe facultará alcançar a meta estabelecida, que é a perfeição. É isso, nós estamos a caminho da perfeição. Então, nós não chegamos ao ponto final. Nós não somos o final da evolução. Há uma imagem que se faz aí do homem como que se o homem fosse o fim de todas as coisas. Absolutamente. Ele é um ser que chegou a um nível da sua evolução que é capaz de raciocinar, capaz de pensar. No obstante a valiosa contribuição de Paul McKenna a respeito do cérebro triuno, a neurofisiologia e outras ciências a cada momento mais o penetram, identificando a sede das funções essenciais da vida emocional, pensante e física, enquanto ainda prossegue algo desafiador e misterioso na sua constituição e funcionalidade totais. Então, eu gostaria de encerrar o nosso estudo de hoje citando o pesquisador Haber-Werchengester, que ele fala sobre a natureza humana, num livro que foi publicado pela Unesp. Olha, o que ele vai dizer aqui? O cérebro não pode falar, não porque seja um imbecil, mas porque não faz sentido dizer. Meu cérebro está falando. Eu posso ser um tagarela, mas meu cérebro não pode. Cérebros não utilizam linguagem. Eles não têm opiniões, não argumentam, não levantam hipóteses e nem fazem conjecturas. Somos nós que fazemos essas coisas todas. Meus amigos, este homem é um cientista, ele não é espírita. Esse texto dele está no livro maravilhoso, que eu digo a vocês, se você puder ler, chama Evolução do Cérebro, do professor Dr. Paulo Dalgolo Rando, que é da Universidade Unicamp, um brasileiro neurocientista extraordinário. Então, olha o que ele diz, não é o cérebro que fala, é eu que falo através do meu cérebro. E quando André Luiz fala que o cérebro é o ninho da mente, daí nós vamos começar a concluir que a ciência está chegando onde nós estamos, onde o Espiritismo está. Eu vou terminando por aqui hoje. Eu continuo pedindo a você a sua opinião, pedindo a sua contribuição, pedindo a sua participação, que isso é um grupo de estudo. E o grupo de estudo necessita disso. No próximo encontro, nós vamos começar a estudar os arquétipos junguianos, que eu particularmente sou apaixonado por esse estudo. E nós vamos trabalhar arquétipos como eixos de forças. Olha, vai ser muito interessante. Fica aí o meu abraço para você e tenha uma vida bem tranquila, plena de alegria.